Estatuto a facção TCP 1 não oprimir o companheiro e nem formar bondes. 2. Proibido agressões físicas e verbais. 3. Problema de rua se resolve na rua. 4. Respeitar o funcionário para ser respeitado. 5. Os amigos no V.D.V não podem levar as asas para os demais amigos. 6. Dar preferência aos integrantes do T.C.P. 7. Na correria de faxina da galeria. 7. Os amigos que fazem correria de drogas colocaram-se o padrão as que tiverem fora a vô recolher. 8. Antes de vender alguma correria verificar se o amigo tem ou não condições de pagar. Caso contrário aguda na disciplina havia melhor forma. 9. Respeitar o espaco do companheiro onde termina um começo do outro. 10. Proibido na nossa cadeia os artigos. 213 e 214. Nem delatores x9. 11. Proibidos. Sarra-sarra no parte de visita em frente à família dos demais amigos e nem usar drogas na frente das famílias. 12. Silêncio absoluto às 12 horas. Até a hora do confere da manhã. Tudo certo prevalece. Batigou eternamente. TTCP. TTCP. TTCP.